Doidão, 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 doidão! Puta que pariu, meu gato pôs um ovo, mas gato num põe ovo, puta que pariu de novo. Eu sou vampiro doidão, eu sou vampiro doidão. Passo o dia, dormindo e a noite eu saio muito loucão. Acredito na loucura, acendo com uma vela, se a vida me der as costas, passo a mão na bunda dela. Sou vampiro doidão, eu sou vampiro doidão. Morro em velório de chapéu e de gravata, e todo peladão. Gosto das moças virgens e das moças honradas, mas o que eu gosto mesmo é de prestar com a puta e aada. Eu sou vampiro doidão, eu sou vampiro doidão. Fui tomar juízo, só tinha chope, tomei uma luzão. Marcelo é meu amigo, Marcelo é meu colega, eu vou fazer com ele o que o cavalo fez com a égua. Eu sou vampiro doidão, eu sou vampiro doidão. Tropeço de copo, cheio e não derrubo uma gota no chão. Não sei como é que eu posso, não sei como é que eu curte, Com um caco de vidro e caga bola de gode. Eu sou vampiro doidão, eu sou vampiro doidão. No batidão do rock e rouba de capota com o meu louco coração. Doidão, 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 doidão! . . A CIDADE NO BRASIL Estava no escurinho, comendo a empregada Alguém bateu na porta e eu comi a bunda errada Sou vampiro doidão, eu sou vampiro doidão Só faço sexo dentro do caixão O leite paraquedas, paraquedas não abriu Mandei o fabricante para a puta que pariu Eu sou vampiro doidão Eu sou vampiro doidão Se for pra morrer de batida, que seja de limão Eu vi Papai Noel, contrado no urubu Tomando Coca-Cola e arrotando pelo ur Sou vampiro doidão Eu sou vampiro doidão Já dei nó em bingo d'água com frio De alta tensão Não vivo sorrindo, o mundo é cruel Quem acha tudo gozado é faxineira de motel Eu sou vampiro doidão Eu sou vampiro doidão Eu sou vampiro doidão